Ah! Estou aí! Apanharam-me desprevenida. Eu não percebo a lógica do mundo. Também não entendo. Eu odeio a Mariana Bossi! Malta, sejam bem vindos a mais um vídeo. O meu nome é Mariana e hoje eu vou comer como o meu símbolo. Portanto, tudo o que eu cozinhar eu vou ter que fazer em casa também, na vida real. Eu estou muito entusiasmada porque eu nunca fiz nada deste género e estou com muito medo porque eu estou com muita fome também. Por isso, o que é que eu vou fazer? Vou criar um símbolo, ver o que é que ele come ao longo do dia para a seguir eu poder fazer exatamente a mesma coisa. Vamos começar pelo pequeno almoço, ok? Welcome to my house! Welcome to my house! Eu vivo numa mansão pequena! Esta é a grande casa, casa de luxo. Esta é a casa que... Vejam só o luxo! As janelas por todo lado. A casa é bem bonita, tem uma varanda e tem uma piscina na escada do símbolo. Tem sempre que ter piscina e eles têm que ser sempre ricos. Portanto, malta, eu estou aqui belíssima! Olha que linda! Eu gosto de fazê-las lindíssimas, riquíssimas e apantejadas! Odeia-me! A primeira coisa que eu vou fazer é pôr os códigos ativos. Testing Sheets On. Carreguei em Shift Control C. Ok, já que estamos, portanto, agora o que eu vou fazer é procurar Sheets Sims Skills Cooking. Eu vou pôr a habilidade deles de cozinhar no máximo. Ted Cell Skills Major Homestyle Cooking 10. Portanto, eu espero que isto resulte. Oh yeah! Habilidade no máximo! Ok, vamos ver se isto resulta. Vamos ao nosso frigorífico de casa. Esta casa está mesmo fixe, pessoal. Vamos aqui ao frigorífico e vamos ver o que ela consegue fazer, ok? Temos aqui uma lista enorme. Como ela já é boa a cozinhar, ela consegue fazer tudo. Temos... Bolo de hambúrguer, bolinhos vegetais, salada de frutos, torrada com ovo, pão de morto... Pão de morto? Salsichas com feijão, bolo de chocolate. Eu queria uma coisa, tipo, de pequeno almoço. Ah, estão aqui. Panquecas que custam 5€. Tem dinheiro? Tem. Já tenho 230 mil euros. Mas podia ter mais. Aqui no Sims eu gosto de ter tipo um milhão de euros. Vamos ver como é que ela faz as panquecas, que é para fazermos igual. Ela tem ali uma data de ingredientes, treinos, pôs tudo na mesma tigela. And let's go! Gostas de energia? Vou tentar ter a mesma energia da minha Sima. E ela agora espetou para lá o quê? Azeite, óleo? Não sei. Até agora o processo está certo. Olha-me a virar as panquecas. Sim, isso é incrível. Eu não sei os ingredientes, meu Deus. Eu vou ter que ir ver a aneta. E temos as panquecas feitas e com ótimo aspecto. Então, ela, para fazer isto preciso ir aqui a uma receita de panquecas. Vamos escrever panquecas. Pingo doce está ótimo. Deve ser fácil. Farinha, açúcar, fermenta em pó, sal. Eu acho panquecas acabadas de fazer com mel e frutos vermelhos. Eu não tenho frutos vermelhos, mas de resto eu acho que tem tudo. Portanto, let's go fazer essas panquecas. Estou lixada. Bom dia, antes de mais, vamos começar a fazer um pequeno almoço. Vamos fazer panquecas. Se calhar antes que eu não faça panquecas, porque corremos sempre muito a mão. Eu tenho aqui todos os ingredientes que eu acho que preciso. A receita que estive a vir à pouco é super simples. Portanto, o que eu acho que tenho que fazer é misturar estes ingredientes todos numa taça e depois ir à frigideira. Acho que é isso. Vou ter que pesar as coisas, que ganda sério. Isto está com ótimo aspecto. Calou! Estes o que és? Amor, eu estou fora de estar em casa. Eu tenho que sair e brinco muito melhor-te. Prova! Para o pequeno almoço. Eu quero tomar isso. Ihhh! Ok, agora vamos ao fogão e vamos acabar as nossas panquecas. E agora sim, malta, é que vamos ver. Será que as panquecas vão ficar com um bom aspecto como estava a mim assim? Ou vai ficar uma grande bosta? Eu aposto uma segunda, pessoal. Vejam, 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 vejam. Estou a conseguir, pessoal. Vejam, vejam. Pessoal, está direitinho. Vejam. Que linda! Mas esta aqui está uma bosta. Enfim. Yummy! Sabe a pão? Bem, malta, entretanto a minha Sims já fez exercício, já dormiu uma cesta, já viu televisão. Entretanto o tempo passa a correr no Sims, portanto está na hora de fazer o almoço. Estamos em frente ao frigorífico e vamos agora servir o almoço. Como vos disse, ela sabe cozinhar tudo, então tipo, é super complicado de escolher. Mas eu acho que agora temos que ir para uma coisa fácil. Um macarrão com queijo! Por que não? É mesmo a vontade de ser malta. Então ela tem novamente, os ingredientes pareciam-me iguais aos as panquecas. Mas neste caso, ela está a usar uma cassarola e lá está ela. Cheio de energia. Agora isto tem energia. Esta sim. Estás a rir como uma louca. O que é que se está a passar? E ela faz bué da truque. Esquece, esquece, esquece. Oh meu Deus! Tem bué, bom aspecto. Esquece. Entretanto, os meus vizinhos vieram para comer o meu macarrão. Portanto, eu tenho que me despachar, malta. Tenho que começar a fazer o meu macarrão com queijo. Eu acho que nunca ia comer um macarrão com queijo na minha vida. Eu nem sei bem o que é que é. Portanto, vamos ver aqui à neta. Um macarrão com queijo fácil de fazer. O espeto disto, malta! Demora 30 minutos a fazer. Portanto, let's go almoçar, fazer o macarrão e ver o que é que sair daqui. Tivemos um intervalinho para recuperar, mas já cá estamos. Então, a minha sim decidiu um macarrão com queijo. Mas que raio é isso? Eu acho que isto pode ser considerado um macarrão parafuso, não é? Porque isto é um parafuso. Natas, mozarella, queijo ralado, sal, manteiga, etc. E o que é que eu tenho que fazer? Ok, então temos que fazer a massa normalmente e temos que fazer um molho à parte e depois pôr por cima. Então, bora lá ver se almoçar bem e não esquecer. Energia nos cozinhar. E agora vamos a um gordo malta. E já perdia-se que para aqui vai uma coisa. Estou a fazer porcaria, já mandei água por todo lado e isto dá uma batalha. Eu lotei placas. Eu lotei. Porquê que nós temos uma placa elétrica? Porquê que não é o Francisco a cozinhar? É triste. Estou aqui a mexer isto. Só que tipo, imaginem. Vou-vos mostrar o estado disto. Isto está assim malta. É suposto isto estar assim. Está com um bom aspecto. Essa massa já está prontinha. Está com um bom aspecto. Está molinha. E temos aqui o meu prato. Nós vamos ter aqui o perito. Perito de prova. É o Chef Kiko. Vem aqui dar a sua opinião. Não é amor? Olá, olá. Adeus, adeus, cabafelos. É macarrão com queijo. Macarrão com queijo. O que é que isto tem de mal aqui? Não tem nada, juros. Olhe, vocês viram. Não tem nada de mal. Vocês viram os ingredientes. É com muito gosto. Agora acham que eu também o engano em tudo, caroças. É delicioso? Ah, está bem bom. Ah, prova, 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 prova. Então. Por acaso não está muito bom, mamãe. O quê? Porquê? Portanto, os vizinhos continuam na minha casa abusadores. Viemos aqui para cima para ter mais privacidade. E estou a aproveitar para ver a casa aqui por dentro em cima. E está na hora de jantar, não é? Portanto, para jantar o que nós vamos fazer? Vamos novamente servir os nossos convidados, porque eles não basam. E eu também não sou mal educada para dizer Bá, vem na minha casa. É ter amigos aqui nos simples. Portanto, temos que ficar. Portanto, vamos servir o jantar. Eu tenho aqui imensas opções entre almongas italianas, esparguetes, chili de legumes. Mas eu estou a ver uma aqui que é mais cara de todas. É a cassarola de atum. E eu estou muito a apontar para a cassarola de atum. Não sei porque estou a ter um feeling que isto é bom. Lá está ela com a sua taça e a sua energia fantástica. E vai agora põe um piripiri. Mexe. Ela acabou de pôr aquilo no forno. Portanto, ela não está a cozinhar no fogão. Ela não está a cozinhar no forno. Uau! Malta! As comidas do sim são bem engraçadas. Vocês viram o aspecto daquilo? Pai, está muito bem apresentado. Por isso, olha, estou com muita expectativa. Venho eu com o jantar da cassarola de atum na vida real. Ok. E adeus. Com que então uma cassarola, não é? Uma cassarola. Uma cassarola. Cassarola de atum. Uma coisa fácil, não é? Uma tigela, coloco as berinjelas cortadas em cubos e salpico com sal num passador de açude. Mas por que raio é que o Simo faria uma cassarola de atum? O Simo pode comer à pizza. O Simo pode comer um hambúrguer já feito. O Simo pode comer espalhete. Vão-me pedir uma cassarola de atum? Não sei se quer por ser porque custa 60 simoleons. O saldo tem tudo o que preciso, tem... Eu ia dizer que terrava, mas é berinjela, pepinos, fruton. Por isso, let's go! E finalmente temos a nossa última comida do Simo, que é uma cassarola de atum. Tem ótimo aspecto. Pessoal, vejam só o aspecto delicioso. Com berinjela, que é um legume que eu adoro. Pepino vermelho, que eu adoro. Adoro, adoro. Atum, também gosto imenso de atum. Acho que é sem dúvida uma comida que vale 60€. Sem dúvida. Isto costuma o quê? 1€, para aí, tudo junto. Portanto, ainda dá para enganar umas quantas pessoas. Estou muito, muito, muito grata por ter feito este vídeo. Comi tudo o que cozinha hoje. Portanto, obrigado. Já não está a gravar? Olha, isto é nojento. Só uma esta porcaria. Isto é a pior comida que eu já vi na minha vida. Toma. E foi isto o vídeo, malta. Eu acho que foi super divertido. Podemos voltar a repetir se vocês quiserem. Deixem-me aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se gostavam de mais vídeos deste género. E que vídeos é que gostavam de ver. Se tiverem gostado, vão para o caralho. E agora vou jogar. Fiquem com boa vontade. Uma vez muito a todos e até ao próximo vídeo, pessoal. Já devias saber que o canal é tão mau? Mariana fecha o canal. Mariana fecha o canal. Mariana fecha o canal.